O que é pó, o que não serve pra usar Pra quem é só, e você não fica só Você é fácil de fazer Que já nasceu pequeno e crente Já nasceu pequeno e crente o direito de você Aconteceu, isso eu já sei de novo Você é fácil de fazer Você precisa acreditar Que quem é filho é Jesus e quem nasceu pra governar Jesus até no cativeiro, esse tempo vai passar Não desista de orar Deus até no cativeiro E se você disser pra mim E já foi fácil, está quebrado E por enquanto está assim Jogado aos cantos encostado E Jesus está aqui Você é especial Quem te deu a vida Jogado aos cantos encostado Você precisa acreditar Você precisa acreditar E quem é filho é herdeiro E quem nasceu pra governar Deus usa pé no cativeiro Esse tempo Esse tempo vai passar Eu quero insistir 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 Você precisa acreditar Eu quero insistir Eu quero insistir Legenda Adriana Zanotto